Galera, todo mundo sabe que o CSGO Skins é o melhor site para abrir caixas, né? Então, utilizando o código JoãoCacá você ganha R$3,00 de graça para abrir qualquer caixa nesse valor lá no site e depositando você ganha 10% de bônus de depósito lá no site, né? Sendo que eles aceitam vários métodos de pagamento, né? Como Pix, cartão de crédito, Suzy Skins, criptomoedas e muitas outras formas, tá? Entre agora pelo link na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o João e quero aqui na área de me virar mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, é o seguinte, hoje vamos falar aqui pra vocês sobre um site que eu achei maravilhoso pra vocês saberem exatamente sobre cada patern específico de cada chaveiro, né? Como vocês sabem, aqui na operação do Arsenal, uma das principais novidades e recursos novos adicionados foi a possibilidade de a gente colocar chaveirinho nas armas, né? E tudo mais, e como vocês sabem, esses chaveiros, eles têm patern, né? Não existe chaveiro com patern igual, né? Só que ao contrário das armas, que são mil paternes diferentes, os chaveiros podem variar até 100 mil paternes Então a variedade é muito maior, muda cores, muda inclusive, alguns chaveiros podem ser mais raros do que outros Então, né? É um mercado amplo, né? E eu expliquei pra vocês um vídeo, né? Inclusive ele foi muito bem avaliado, muito obrigado a todo mundo, né? Coloquei até a parada aqui dos tempos aí, pra quem quiser saber, por exemplo Ah, eu quero saber o tempo específico de cada chaveiro, né? Tem aqui os tempos específicos sobre cada chaveiro, né? E eu explico uma das coisas pra vocês sobre a questão do Max Red, Max Blue e Max Pink Que esse blue aqui tá mais pra uma azul água e tudo mais, né? Mas enfim, né? Mas é um verde água, né? Seria mais ou menos, não um blue, né? Mas tudo bem E eu vou explicar exatamente, né? Como exatamente isso funciona, né? Porque, tipo, eu, no vídeo, o que eu demonstrei, né? Eu demonstrei como funcionava, né? Os chaveiros, né? Então eu mostrava pra vocês todos os paternes possíveis, né? E as variações, né? Dos chaveiros Mas muita gente tá querendo saber exatamente, por exemplo Pô, eu quero o chaveiro com o negócio azul, com o negócio vermelho, com o negócio dourado Qual é o valor exato desse chaveiro, né? O que eu tinha, eu tinha demonstrado pra vocês todas as cores, né? Que são possíveis nos chaveiros, mas eu não tinha demonstrado os gráficos E nesse site aqui, ele demonstra aqui, né? Tudinho pra vocês sobre a questão do gráfico, que é o CS2 Charming, tá? Vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem, né? Vocês podem aqui, inclusive, configurar ele, né? Se você quer a raridade de decrescente, né? Ou ascendente, né? Que a decrescente é do maior para o menor E depois, né? O ascendente seria do menor para o maior, né? E é interessante esse gráfico aqui, né? Porque a gente pode ver exatamente como os paternes funcionam Então vamos dar um exemplo aqui no SAGE, né? Vamos começar aqui pelo primeiro paterne, né? Que lembra que eu falei, né? Que é pra vocês sobre o Max Red, né? Então, quanto... O primeiro que seria, seria o vermelho Então, quanto mais próximo do número baixo Seria mais vermelho é, né? Então, se a gente pegar o paterne 1 Que é esse aqui A gente nota que ele fica muito vermelho Então, quanto menor for o número No caso do SAS Mais vermelho ele vai ser, né? Que seria o Max Red Que seria o paterne 1, né? Então, se a gente dar um outro exemplo Então, por exemplo O Max Pink, né? Digamos, seria o 100 mil, né? Então, a gente pega aqui, ó Vai até o final Pink é o 100 mil Inspeciona E a gente vira, né? O Max Pink possível Quanto o número mais alto for Mais rosa vai ser, tá? Então, isso explicando pra vocês Os números dos paterne Então, se a gente pegar aqui na metade Que seria esse aqui verde Eu não acho azul, não, cara Eu acho isso aqui verde água, tá? Então, por exemplo, aqui O 50 mil Que seria o Max Blue Então, a gente pega aqui, ó Então, a gente vem aqui, tá? Em vez de 100 mil A gente tira e coloca 50 mil, tá? Metade Inspeciona Vira o quê? Aquele Max Blue lá Que é esse verde água, tá? Então, beleza E a gente quer um intermediário, né? Por exemplo A gente quer aqui um amarelinho, né? Então, o que a gente tem que pegar? A metade Então, 50 mil Pela metade 25 mil, né? Inspeciona E aqui que acontece Amarelo, tá? Então, seria isso Que seria a que já mistura Entre o vermelho e o verde, né? Que aí vai pegar o amarelo E tudo mais, né? E aqui, né? Que seria a gente pegar aqui Um pouco de azul, né? Por exemplo Seria o 25 Não, o 25 não O 75 mil, né? Seria a metade do ao contrário, né? Em vez de 50 E aí temos aqui, ó E tudo azul, né? Aí se você quiser Um tom de verde aqui Seria mais ou menos Nesse ponto aqui Entre o amarelo E o Max Blue Que seria em torno de 41, né? Se a gente inspecionar aqui Fica com esse tom verde Assim, já bem clarinho, tá? Então, seria mais ou menos isso Então, você tem que se basear Nesse gráfico Pra você se basear, né? Nas coisas Mas lembrando que não é também Todos os chaveiros Que se baseiam nesse gráfico Porque existe alguns chaveiros Que tem cores específicas Então vai ter coisas Que, por exemplo Não vai ter vermelho Não vai ter a rosa Não vai ter azul Então, são específicos Dos chaveiros, né? Que no caso Vamos dar um exemplo Dos chaveiros Que são, por exemplo Essa aqui A Baby Katana, né? Tanto a CT e a TR A diferença deles é, né? Ou que vai ficar muito bronzeado, né? Um chaveiro meio de bronze Ou dourado, né? Não existe variações de cor Né? Por exemplo Aqui o da Semi Preciosa, tá? Então seria basicamente isso Né? Igual o do Sars Então, tipo Esse aqui Ele só muda de bronze Pra ouro Então não vai ter cores diferentes Né? No caso, tipo Azul, rosa, vermelho E assim por diante Então é claro que isso varia Né? Então, é tipo Nesse vídeo Que esse vídeo que eu tô fazendo Né? Que é o complemento desse Ele demonstra exatamente o gráfico Então, por exemplo Vamos dar um exemplo De outro chaveiro Que, como eu falei Não tem nada a ver Por exemplo Esse pitado de sal, né? Lembra que eu falei Que um seria Mais ou menos Seria o Red Né? Que seria o vermelho E a gente nota Que não é nada Disso vermelho E o 100 mil Que seria esse tipo Rosa, né? Quando a gente coloca aqui 100 mil Olha só, cara Não muda nada de rosa Porque ele se baseia Em um outro tipo De paterno de cor Tá? Então Aí a gente tem que ver Mas aí, por exemplo Eu quero uma coisa específica Aí você vai analisando Tá? Então aí você vai aqui, ó Não, ó Esse aqui fica mais rosado Ó, 50 mil Ó, vamos ver O 50 mil aqui, ó Ele já vira aqui Uma cor tipo mostarda Tudo mais 68 Vamos ver Ó, já fica um pouquinho Uns tons de verde 82 Ó, um verde bem mais clarinho E assim por diante Então Ele vai mudar a cor Claro, dependendo Né? Do seu paterno Então Isso é muito interessante Nesse site aqui Ele demonstra Né? Tudo, né? Vamos se basear aqui Em outra parada Tá ligado? Vamos ver Dessa K aqui Que tá todo mundo falando, né? Então, por exemplo Vamos pegar aqui a 1, né? Que essa K aqui Ela fica dourada, né? Então quando a gente vai aumentando O paterno Para o 8 mil Ela já tá deixando De ficar dourada Mas já vai para outra cor Ó Já em Em Q20 e pouco Já ficou já Com um tom Acho que mais avermelhado Né? 37 Já vai começar a ficar o rosa 57 Roxo 79 Um roxo Já bem mais escuro E quando já tá Por 90 Já vai começar a ficar azul Né? Então Isso que vocês têm Que se basear, né? Então Esse vídeo Ele é muito importante Né? O vídeo que eu fiz, né? Para você ver Os sistemas de cores Né? Igual desse aqui Do chaveiros, né? Quanto, por exemplo Esse aqui Que muda só o brilho Né? Se a gente pegar aqui O paterno 1 Né? Ah, 2 Né? Não vai mudar muita coisa Ele fica bem clarinho, né? Mas aí se pega O paterno 100 mil Olha só, cara É até difícil de rever Mas ele ficou menos claro Tá? Então menos claro 100 mil E aí quando pega O 1 aqui E aí a gente fica Ele fica um pouquinho Mais claro Então não muda muita coisa não Tem alguns que mudam Outros não mudam Né? Esse aqui do monstro Ele muda a cor da língua Né? Por exemplo aqui Com tons de verde Aí vai ficar Aí se eu quiser aqui Vai ficar com tons mais azulados Né? E tudo mais Então varia, né? Então por exemplo Quanto maior O paterno do monstro Mais azul a língua fica, né? No 4 Quanto menor É tipo No caso que vai começar Uma cor aqui Meio neutra Parece um verde Com vermelho, né? Ele mistura Né? Até ficar tipo um verde, né? E tal Eu acho que nos 50 mil, né? Seria mais ou menos O pico do verde, né? Ele já começa também A mudar de cor Né? Já vai ficar com também Os tons azuis Quando aumenta, tá? Então seria basicamente isso, tá? Só pra vocês se basearem E tal O link do site vai estar Na descrição Esse é muito interessante Pra vocês se basearem, né? Igual esse aqui, ó Que ele começa Com a bandana vermelha Depois ele vai aumentando Mudando de cor, né? E também, né? Esse aqui Ele se baseia um pouco No outro paterno, né? Quando você fica No 97 Ó Já fica com tons Bem azulados, tá? Então seria isso Tá? Então Você vai Olhando no site Né? Pra você Por exemplo Ah, eu quero Esse chaveiro Com essa cor específica Mas eu quero Um máximo de cor E tal, né? Então aí Você tem que olhar No site Olhar os paternos Pra você definir Aí a cor Que você mais quer Aí E quanto mais baixo Ou mais alto o valor Mais forte a cor Será, tá? Então é muito bom Pra vocês Ficarem antenados Sobre essa novidade Aí dos chaveiros Né? E ficarem antenados Aí a parada dos paternos Espero que vocês gostaram Do vídeo Se gostou do vídeo Não esqueça de deixar Que gostei De seguir aqui o canal Tá, galera? É isso Valeu Até a próxima E fui Tchau